Boa noite gaúchos e gaúchas de todas as querências. Me chamo Victoria Tassinari e sou primeira prenda do Centro de Tradições Gaúchas Rincão de São Pedro. Da cidade de São Pedro do Sul, décima terceira região tradicionalista. Minha entidade foi fundada no ano de 1956 e tem como atual patrão o senhor Erivel do Nascimento. Apresentaremos para os senhores nesta noite uma grande história com coreografias de Felipe Leite e Priscila Freitas, com músicas de Alexandre Brunetto e responsabilidade técnica de Douglas Borim e Amanda Simões, como danças tradicionais, quer humana, pezinho e pau de filhos. Pisamos, senhores, mais uma vez neste palco sagrado, campeando o nosso rastro de glória e erguendo a poeira da história em nome deste ilustre senhor, Antônio Augusto Fagund. O Nascimento Uma lua na lua, o poeta historiador, Nos torcedem pra aligüe Prausos do rei Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Lá no rei que nos tem fim Se mandou pra capital Mas só me apresistou E nem nos filmes de jornada Oh, 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 oh Ah, 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 ah Atravado nas três pátrias O sábio não clorista Não se acanhava na chuva Era um genuíno artista Mas foi com o apresentador Rigolida de revisão E se tornou rindo faculdes Abrei das portas Galpão Galpão Vendi em cada gaúcho Cada gaita e violão Orgulho do Rio Grande Tchunico em seu galpão Nós tão rindo de manhã Nós tão rindo de manhã Algum rindo era sagrado Feito a força e tradição E conturado o nosso estado Oh, 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 oh Campo em lavoura, terra Tio Mico é da semente Tio Mico nasceu da alegria Mas partiu cedo da gente Cavalo, cavaleiro da paz Acima do firmamento Mas deixou aqui um legado E muitos ensinamentos Lanço branco no pescoço Onde tem inspiração Antônio Augusto Fagundes A ti nossa gratidão A ti nossa gratidão Gratidão Viva em cada gaúcho Cada gaita e violão Orgulho do Rio Grande Tio Mico e seu galpão Viva em cada graúcho Em cada gaita e violão Orgulho do Rio Grande Tio Mico e seu galpão 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 do pica-pau paulo simango vai um pedaço da história engarupado na memória como um guascaço de mango recuerdo de algum chatango que no passado ficou se eu sou assim como sou entonado e orgulhoso devo a ti lenço glorioso que eu errei do meu avó de ter saudade do que é ruim eu nada espero sou um gaúcho sincero sou garro que já foi frango mas quando entro no fandango nunca mais ninguém me alcança podem perder a esperança só quem quer é que se engana porque a velha que era humana é devagar que se engança porque a velha A CIDADE NO BRASIL 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 Uma dança Do mundo inteiro A CIDADE NO BRASIL 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 A saudade nas manhãs e no domingo tem sentido toda a graça é um valvão ouvir os calcados o teu negro Patear em frente da televisão Um bom dia, gaúcho e festivo Nas quebradas lá do Ianguí O tio nego gaúcho e brasileiro Essa terra de amores de guri O tio nego gaúcho e brasileiro Essa terra de amores de guri O certo esteja lá em cima A trovar com o velho São Pedro Bom no céu faltava alegria Por isso que fosse tão cedo Bom no céu faltava alegria Por isso que fosse tão cedo Deixaste aqui um legado Eu sei que não vou morrer Porque de mim vai ficar O mundo que eu construí O meu Rio Grande, o meu lar Eu sento as próprias origens Qualquer guri vai achar Eu sento as próprias origens Qualquer guri Qualquer guri Qualquer guri Vai achar Ó Pampiolo Ó Pampiolo Ó Pampiolo Ó Pão Sagrado O Rio Grande não te esquece jamais Ó Pampiolo Ó Pão Sagrado Vem com o fagundes, cavaleiro, dá paz Ao pão piolo, ao pão sagrado O que o grande não te esquece jamais Ao pão piolo, ao pão sagrado Vem com o fagundes, cavaleiro, dá paz Dá paz Dá paz Vem cá! Ao pão piolo, ao pão sagrado O que o grande não te esquece jamais Ao pão piolo, ao pão sagrado Vem com o fagundes, cavaleiro, dá paz Dá paz Dá paz Vem cá!